Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino. No vídeo de hoje vamos fazer uma breve introdução ao display gráfico, um display muito útil que você pode utilizar inclusive para gerar desenhos. Como você sabe, temos o display LCD, um display alfanumérico, que é muito conhecido, todo mundo que trabalha com microcontroladores Arduino já deve ter feito algum projeto. E o display gráfico traz outras opções e você pode fazer o seu projeto ficar ainda mais interessante com ele. Vamos conferir um exemplo bem introdutório e é claro, estará disponível para download. Sempre deixamos na descrição do vídeo, clique aqui embaixo em mostrar mais e faça o download. E este vídeo é um oferecimento da Felipe Flop, acesse felipeflop.com, muita coisa, Arduino, display gráfico, shields, módulos, sensores. Bastante coisa mesmo para o seu projeto, acesse, já faça o seu cadastro, vá colocando alguns itens no carrinho. Vamos para a aula de hoje? Segura aí! Eu estou aqui no site da Felipe Flop, felipeflop.com e vou mostrar para você o display que vamos utilizar no exemplo de hoje. Digite aí na busca mesmo da Felipe Flop, display gráfico. Dá um ENTER e você vai ver o produto. Então a Felipe Flop disponibiliza esse display LCD gráfico 128x64 com o backlight azul. E olha o preço que bacana. O preço está bem bacana mesmo. E aqui estão os pinos já no próprio display. Para quem usa o LCD convencional, o alfanumérico, não é muito difícil de utilizar esse display gráfico. E utilizando a biblioteca que vamos disponibilizar para você, como eu mencionei, está para download. Tem diversos exemplos, diversas aplicações, que a partir delas você pode desenvolver muita coisa. A pinagem que vamos utilizar basicamente é alimentar o backlight do display. Então aqui em BLK, nós temos o K todo do LED de backlight e o BLA é o anodo. Então muito simples. O K vai ligado no GND e o A vai ligado no 5V. Vamos utilizar o pino de reset e vamos configurar ele como serial. Por isso, vamos utilizar aqui VSS que vai para o GND, VDD que vai para o 5V. O VO estão reconhecendo os pinos bem semelhante ao alfanumérico. Então o VO vai para o Trimpot para ajuste de contraste do display. Bem simples a ligação. O RS que é o Register Select. O RW que é o Read and Write para leitura e escrita. E o E de Enable para habilitação. E temos que colocar esse PSB no terra, que será configurado, como eu mencionei, como serial. Não vamos utilizar o tráfego de bits aqui dos dados do display. Vamos utilizar a interface serial. Por esse motivo, você só coloca esse pino no terra e faz as ligações conforme o software. Conforme você definir no software. Então o hardware também é muito simples. São poucos fios para você fazer esse cara aí funcionar. Está aqui o software. Utilizo a biblioteca U8GLib.h. Ela que está disponível para download. Você descompacta o arquivo zip. Cola na Arduino. Onde você instalou a IDE do Arduino. Re-inicia a IDE, fechando e abrindo de novo. E aí você já pode utilizar sem problema nenhum. A partir dela, você vai ver nos exemplos. Vindo em File, Examples. Lá no U8GLib. Você tem aqui diversos exemplos. Menu, Hello World, Graphic Test e muitas outras coisas. A partir deste Graphic Test aqui, eu desenvolvi este software. Então, utilizando as funções deste exemplo. E pegando aqui um modelo específico 128x64. Aí, nessa função aqui, onde declaramos o objeto. No caso, o nosso objeto tem nome U8G. Você define os pinos digitais do Arduino. Onde vai fazer as ligações que você quer. No caso, o Enable no pino 6. O RW no pino 5. RS no pino 4. E o RST de Reset no pino 7. Então, estas quatro ligações no modo serial. Que fazem funcionar já o display gráfico. Muito interessante isso. Variáveis globais, apenas uma. De 8 bits, inteiro de 8 bits. Drown State. Também baseando-se no nosso exemplo da biblioteca. Setup. Apenas configuramos o Digital 13 como saída. E ligamos. Só para visualizar isso no Arduino. Lembrando que o Digital 13 do Arduino Uno. Que é o que vamos utilizar aqui. Tem o LED on-board. E no loop infinito. Então, nós criamos aí um loop. Para fazer os diversos testes de desenho. Que vamos ver funcionando na prática. Todas as funções estão aqui. O desenvolvimento delas. Novamente, são as funções baseadas no exemplo da biblioteca. Que você pode, inclusive, testar os demais exemplos. Facilmente. E vai desenhar diversos gráficos no próprio display. E alguns caracteres. Para visualizarmos os recursos que podemos implementar em projetos. Portanto, com o display gráfico podemos fazer muita coisa. Além. Muita coisa a mais. Além do LCD alfanumérico. Que já estamos acostumados também a utilizar nos projetos. E pretendemos, é claro, trazer mais projetos específicos com o display gráfico. Para você ter mais opções disso aí. Fazendo o upload para a placa do Arduino. Já vamos visualizar isso funcionando na prática. Então, estou aqui com o Arduino Uno. Ligado na USB do computador. Já fiz o upload deste código. Vamos ver detalhadamente agora. Venha comigo. Está aí o exemplo já rodando na bancada. Como você pode ver. Eu utilizei uma protoboard pequena aqui para conectar o display alfanumérico. E ele faz diversos desenhos e mostra caracteres possíveis. Onde você pode implementar para diversos projetos. As ligações, como eu mencionei, são bem simples. Aqui o backlight ligado. Então, observe. Nós temos aqui o pino de serial aterrado. Para configurar desta forma o modo de operação. Ligado em 5 volts o anodo do backlight. O nosso reset. E aqui os outros pinos. O enable. O register select. Read and write. Para o controle do LCD. E também nós temos aqui o VDD e VSS. Bem como o VO. O VO que vai no meio do trim pot. E os terminais externos do trim pot. Vão ligados no 5 volts e no GND. Aquela ligação comum. Como eu mencionei. A galera que já usa o alfanumérico. Não terá dificuldades em utilizar o display gráfico para Arduino. Aqui está o Arduino Uno. Com as ligações que configuramos no software. Os pinos digitais 7, 6, 5 e 4. Lembrando que você pode trocar estes pinos conforme sua necessidade. E estamos alimentando tudo pela USB do computador mesmo. A partir dos 5 volts do Arduino. Como você está vendo aí o funcionamento. Então ele desenha círculos. Desenha retângulos. Caracteres. Linhas. E ele mostra diversas possibilidades. Você pode desenhar caracteres rotacionando assim. Como você está vendo aí no exemplo. Desenho de linhas. Ou seja. O display gráfico realmente traz ainda mais recursos. Para aplicações em projetos deste tipo. Está aí galera. Uma breve introdução ao display gráfico. Espero que você tenha gostado desta aplicação. Confira lá no site da Felipe Flop. Como você viu. Está com um valor bem em conta. Tem muitas outras coisas interessantes para você por lá. Em caso de dúvidas. Deixe seu comentário aqui embaixo. Havendo tempo respondemos. E é claro. Diga o que está achando das aulas do seu WRKids Channel. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de Arduino. Deixe aquele like para nos ajudar. Clique em gostei. Favorite o vídeo. Compartilhe com a galera. Se é novo aqui no canal. Botão inscrever-se. Clique no botão. E do lado marque o sininho. Receber. Para receber as notificações do canal. Sempre que sai um vídeo. Você é notificado. Que aqui tem cursos. Projetos. Séries. Tutoriais. Muito conhecimento para você. Afinal. Isso é engenharia. O uso intencional da ciência. Por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até a próxima.